O negócio absurdo, aí levamos outro kill Mano, não, 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 o GTA hoje tá... 1, 2, 3 Fala galera, meu nome é Kevin do canal Desagame, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje galera, estamos com o GTA Online, como vocês já viram no título, Reigners vs. Entorno de novo Galera, esse Reigners vs. Entorno é meio que diferente o mapa, mas estou trazendo aqui pra vocês com novas habilidades Só que não Então é isso galera, antes de começar aí o parcozinho top Deixa o like aí embaixo galera, é só passar um segundo da sua vida, é só clicar o like e top E é isso, pegar o sinalizadorzinho aqui Vamos lá, bicho Galera, esse mapa tá nu, tá lotado de carro Galera, vamos ver se nós conseguimos fazer aquela mitagem de novo, matar aquele ovo Eu juro que eu não vou ficar aqui demorando feito pior Olha, só quero matar aquele cara De Buenas Ae galera, peguei um kill de graça Vamos se morar, let's go Eu sei que eu tô olhando no mapa ali, tem uns off ali ainda Tem uns off lá ainda Tem um off ali Só que tá nem do carro Mas ninguém vai Vai liscar né bichão Né bichão Topson Tem um vagabundo Então vou ter que fazer o que? Vou ter que trollar ele Olha a carreira dele Mano do céu Não vale isso não Olha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos nessa daqui, nesse ritmozinho aqui Top Simbora Que é isso bichão? Que é isso? Ih, mano de bom Não, não, não Nossa, logo aqui Caraca Que violência Que é isso? Essa foi Topson Galera rodada Vencedor Só que não Falando coisa com coisa aqui Perdemos Mano Olha a equipe do inimigo Um, dois, três Seis Nove Doze Treze Contra quanto? Treze Contra Treze Vixe Voltei galera Começamos aqui com a equipe Minha equipezinha show Com os entornos Né De boa Eu quero pegar o branquinho Branquinho, branquinho Deixa pra mim Bichão Deixa pra mim Oh não Vermelho é meu O vermelho É meu Que dá É boa Que cara Aquele cara lá Acabou de Ele trolou o cara ali Jogou o cara lá fora Cara sujão Mano Vai te lascar Galera Como vocês já viram Vocês já sabem A metinha aí Do canal Cada kill É Cinco likes Na meta Básico Básico Eu sei que vocês conseguem Porque vocês são foda Não Foi eu Foi eu Foi eu Foi o que? Foi o que? O que eu digo? Foi suicídio Morou Oh bichão Para de fazer Merda Fé Vamos ver Esse safado Um Que que Pá Não sabe Tanto Tal Mano do céu Dá não Vai Olha Não Não Oh bichão Só Espera aqui Pega aqui Esses bichos No Foi quase Bichão Foi quase Você não sai Não Que é isso O cara pulou Por cima Do Car Ho Foi Isso Puxa Caralho Foi Tem um aqui Deixa Pra Min Ei Boinhão Essa é muita sacanagem Porque se eu matar Esse cara Boi Tipo Tá ligado O kill é de outra pessoa Não Matei O kill é meu Galera Como vocês já viram aí Já deu um killzinho Lá naquele início O cara tava off Mais outro kill Dois kill Mateinha Dez likes Dez likes Vocês conseguem Topson Vermelhinho Show Galera Observação aí Pra quem chegou agora Que está assistindo Os vídeos aí Esses vídeos É diário Todo dia É vídeo assim Galera É Todo dia É vídeo assim Não só Raines Scenturno Mas sim De corrida Parkour Skill test De moto Desses bagulhos Assim Tá ligado Entra aqui Aqui O otário Eu tô morre Ó galera Vamos tentar matar Outro cara Aqui Peguei É Peguei pegar um zentuque, conformou um gol, foi minha equipe boy, sujão, galera é aqui, o inimigo sobrava um carro, ele pegou um carro, aí ganhamos, 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 foi o kill de quem, ganhamos, roda da vencedora galera, vamos pra próxima rodada, bom galera, aqui estamos aqui com a equipe sobrevivente né, o parcozinho show lá, correr dos carros, olha o tanto de cara mano, que isso exagero, o mapa ta cheio mesmo, na moral mesmo, pô velho ninguém deixou, oh boy, isso é sacanagem, agora vamos dar uma olhadinha aqui, se tem algum off-tank, é o seguinte, vamos tentar chegar até lá no final e pegar um tanque, o outro é feio, o outro tem que descer, e vamos arrabiar, o meu amigo dele já foi esse gramado, eu acho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas pressa, peraí, tem a calma também, olha, olha a merda, cai, que nu, olha a merda, olha a merda aí na frente, mano do céu, eu sou o único que tá aqui na frente, olha, mais de 10 pessoas a gente tá focando eu aqui galera, é impossível passar, vou ter que trollar os caras, e vou ter que descer e voltar de volta, vou dar um trollar do cara, subir, é, é, trollar os caras, é, é, otaro, 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 deixa de ser otaro, deixa de ser otaro, deixa de ser otaro, olha o tanto de cara, galera, passei, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, só de alguma coisa que tenha habilidade, galera, levei, mas essa, virou, puta, coisa ruim, bom galera, galera, voltei aí, com a equipezinha, com os entornos, olha o palhaço com olho vermelho, vamos tentar pegar aquele amarelo, esse branquinhozinho, vamos lá galera, vamos tentar aqui pegar pelo menos um kill, vamos tocar terror, nessas baitolinhas, formiguinhas, formiguinhas, Entra aí, mano, tem uns caras dando uma de off, ali ó, eles vão levar uma labada, E é capaz de não der o escudo E esse bicho Porque aqui tem o seguinte Esse Zetor é mó cheio de frescura Que se capotar ele fica Capotar acho que uns 10 segundos Aí toca fogo Zetor Tá ligado Leu esse absurdo Aí levamos outro kill Mano Não, não, não O GTA hoje tá Tá aquele lag absurdo Bichão Porque boy Vocês já viram aí boy Não é capaz não Foi encheio boy Que é isso Enchei Mas tudo acontece Agora quando é com o cara O cara dá uma lapada no cara Cadê o lag que vem Tem porra nenhuma Olha aí Oxi Oxi Olha o killzinho ali embaixo Ei galera voltei aí Me desculpa aí É porque o PS4 tem esse negócio Ui kill Fala dae goboi Já começa dando kill Foi kill Boy não acredito não boy O lag hoje tá ruim boy Namorou meu Onde o fala da puta Agora sim não É que eu não preciso não Tem que derrubar a bolsa Aí matamos, matamos, matamos Matamos Aí show Galera porque o PS4 tem o seguinte Só grava 15 minutos De vinho E depois para Aí o cara tem que continuar depois Mas de boa Sem problema Vamos pegar Eu quero esse kill Olha amor Eu quero esse kill Para mim Eu sei que ele vai revoltar Caramba Vamos hoje Estamos cheio de habilidade Boy Estamos cheio De habilidade Aê Rodada vencedora Tem vezes que trava assim Aí fica mais Aí Ui Dei 3 kill Boy Me diga aí Que eu não tenho habilidade Boy Deixa na descrição aí Se eu sou um mito Na cagada Ou tenho uma habilidade Seja bonzinhos Vamos para a próxima rodada Pô galera Voltei aqui Com a equipe Sobrevivente Olha a cara Do palhaço E diga um palhaço Desse aí Acorda tu no meio Da noite Boy Namora Ou o susto Que o cara vai levar Dá medo de pegar Os bichos aqui Esses bagulhozinhos Se não O cara caiu Tá ligado Deu uma queda Infeliz Então vamos lá Vamos deixar Os caras Ir-se embora Os entornos Para lá A metinha aí Tá 25 likes Eu sou meu skill Que eu dei aqui Porra Não boy Não acredito não boy Tu ma... Galera boy Não Foi uma sacanagem Uma sacanagem Porque eu sou burro Me burro Me Aqui Eu acho que aquele skillzinho ali Foi na cagada Porque Mano Como é que eu pulei ali Do nada boy Isso é burrice Eu fui Eu era Era para eu pular Eu estava assim na frente Só que eu ia girar para trás Para pular Só que Quando eu pulei Foi a menor que eu girei Aí não deu tempo Mas minha equipezinha aí Acorreu todinha Porra Porra Porros Toda vez Essa mulher é Serumim Perdemos né Perdemos Vamos para aproximar Rodagar E aí galera Toma aqui Felipe Que sem turno Simbora Eu quero esse brancozinho Que dá uma sorte E dá uma pega Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tentar pegar aqui Logo no início Boy não Me diga Aí nos comentários Se não é habilidade Ou é cagada Porque na moral mesmo Aqui é habilidade total Boy Na moral mesmo Não precisa falar merda Metinha aí 30 likes Foi É outro kill Foi outro kill Ah não O cara subiu Ele subiu Ele subiu Ele pulou Ele pulou Ele pulou Respeito Se bora Um lá Vem lá Vem lá Esse aqui pulou Já morreu Então eu não vou ser Misquinho E ficar querendo Só o skill Pra mim Ah eu quero o skill Pra mim Essa é a minha Por mim Eu queria matar Esses caras Tudo aqui Temos mais de 10 Mas é porque Hoje eu estou com A habilidade Bichão Eu estou indo Onde é Oxi Caralho Eu sou do Passa aqui Mano Olha o leg Olha o leg Que leg Na cara de pau Na maior Cara de pau O leg Não tem que falar Que está cheio de cara Eu não sei por que a equipe Lá de trás A equipe Não está avançando Não tem quase ninguém focando em eles Agora está Focando em eles Outro killzinho Outro killzinho Dois kill Acho que eu diria que foi uns dois kill É bom Me fala aí Nos comentários Se não é A habilidade É o que é a habilidade Eu sei que é a habilidade Eu sei que é a habilidade Eu sei que é a habilidade Toda cara Dois kill Meta 30 kill E aí galera De tanto começar Essa sobrevivência Zinha aqui Dá até um disânimo E falar E aí galera Que na moral mesmo Eu estou com medo Até de morrer de novo Naquele lugar Pra que eu peguei Tanto de sinalizador Na moral Eu acho que eu peguei Aquele tanto de kill Com o carro que eu dou Que esse fonezinho E tal Pô galera Tem um cara ali Eu vou matar ele Você sabe que aqui São muito foda É isso Foi que o meu Que o meu Que Bonhão Hoje Eu topei A moral mesmo Quando eu for Litar esse vídeo Eu Eu Conto tanto de kill E coloco aí Na descrição Porque Mano Do céu Muito que o meu Agora Pai Chegou Matei 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 Dois killzinhos Na sobrevivência Antes de pegar o Punk Pode matar Eu não acho que Não é esse aqui Nossa 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 Dois killzinhos Vamos para Cozumar Eu acho que Só tem essa rodada Vamos assistir Os mais amigos Oi Ah tá Tem um cara ali na Plataforma sujão Os caras são sujão demais Vamos lá Tô saí Vai 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 Isso Passou É o herói Isso Rafa ft Rafa ft Salve pra ele Vai namorar um Bico Top Quando eu tiver Quando eu tiver E eu fiquei em segundo lugar E eu fiquei em segundo lugar Atrás dele Tá ele E aqui ó Hoje eu só dou dois killzinhos Ataço Não curti Eu deixei a curtir ali Porque foi muito top Namorou muito Também vocês podem curtir aí embaixo Se gostaram do vídeo Dar uma risadinha Deixa nos comentários aí Se eu sou a habilidade mesmo Ou na cagada mesmo Ó E no total de kills Eu dei Dez Kill Top Na moral Deixa essa habilidade aí Show Inscreva-se no canal aí Galera E E E E